O crime foi em frente a essa casa, envolveu quatro pessoas. Após uma discussão, um homem que não teve o nome divulgado foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele foi atendido por socorristas e encaminhado ao hospital em Dionísio Cerqueiro e não corre o risco de morrer. Após os fatos, a polícia militar foi até a casa dos suspeitos e realizaram a prisão em flagrante. Eles foram ouvidos e liberados. A polícia civil segue investigando os fatos.